E quem está aqui conosco é ela, a Márcia, que acreditou na promoção Pix Verde Amarelo e hoje vai pôr a mão em 500 reais. Pois é. Ô Márcia, fala pra gente como que você participou, qual que foi o programa que você estava acompanhando. O programa que eu assisti foi o da Ana, né? Ana Cristina, a Ricene Notícias. Isso, eu levo minha filha pra escola. Nossa, bom, vindo no acuntúm. Isso, no rádio. Já percebeu que tem um repórter lá também, que também está indo entrar ao vivo? Tcharam! Que bom, Márcia, e aí? E aí eu mandei uma mensagem pra ela, né? Porque a gente estava falando de uma reportagem. E aí, logo após, recebi um link, preenchi esse link. Tem que preencher pra ganhar, senão não ganha. Preenchi esse link e deixei. Aí, nem imaginava, primeira vez que eu ganho. Você trabalha? Sim. Bom, hoje, dia 20, fim do mês está aí, muitas contas, vem embora, não vem? Vem, em ótima hora. Já sabe o que vai fazer, além do nosso churrasco? Nem pede isso. Ó, dona Mari, para com isso. Não, você. Todo mundo que vem aqui, vai fazer, vai fazer. Aí, não vamos fazer. Até hoje, ninguém ligou pra gente. E você, se a gente não falar, vai fazer? Não sei, mas deixa no ar. Vamos dar bola, deixa no ar. Márcia, é brincadeira. Que bom que você acreditou na promoção. Tá vendo o que ela disse? Ela acreditou preencher o cadastro. É tranquilo, não é fácil? Bem fácil. Pronto, gente. Aqui do TVC agora é RKM Macras. Então, corre, preenche. Porque, de repente, você pode vir aqui pegar os seus quinhentão, né? Pois é, com certeza. E fazer um churrasco. Já sabe o que vai fazer? Ainda não. Presente, Márcia. Compre presente. Você nem estava contando com esse dinheiro mesmo. Deixa a conta pra depois. Compre presente. Essa é a Mari Vergan. Mas não é verdade. De nem meia hora, pede mensagem. Israel, compra, 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 compra. Israel. Eu sou apresentador de jornal, não gerente do Banco do Brasil, tá, dona Mari Vergan? Barra meu amigo que me dá presente. Márcia, parabéns. Faça bom uso desse dinheiro, tá bom? Com muita saúde e obrigada por participar da nossa promoção e continue. Fala pra sua família lá de casa que pode participar também. Obrigada a vocês pela virginidade. Fica aqui, daqui a pouco a gente vai fazer uma foto, tá bom? Ok. Porque agora você sabe que na promoção Pix Verde Amarelo não é só você ouvinte barra telespectador que ganha, você cliente das lojas, né, das empresas que também acreditam nessa promoção. Pode vir aqui, por favor. Pode vir aqui, a dona Dalvina. Pode vir. E a Bianca também. E a Bianca que é a vendedora, a dona Dalvina. Dona Dalvina, pode vir pra cá. Isso, pode vir. Pode vir, Bianca também. Bianca mais. A Bianca tá toda nem extrovertida. Tá acostumada com TV, querida? Olha, primeiramente, bom dia. Eu já vim uma vez. Aí, menina. Mas faz um tempo. Olha aí, tá vendo? Só que eu não tô acostumada, não. Tá vendo? Vamos começar. Dona Dalvina, pode segurar aqui, fica à vontade. Obrigada. Dona Dalvina. Pergunta pra dona Dalvina como que aconteceu, pra você vai entender. Eu quero saber como é que aconteceu pra senhora pegar, ganhar 500 reais. Então, na verdade, eu fui avalista do meu filho, né? Sério? Pra ele alugar uma casa. E daí, como eu fui avalista dele, ficou meus dados lá, meu telefone, meu nome, né? Daí hoje eu tive a surpresa que eu tinha ganho. Hoje? Hoje. Mas, dona Dalvina, o sorteio é toda sexta-feira aqui no TV. Não estava acompanhando, né, dona Dalvina? Não, é que na verdade... Você sabia que no regulamento tem uma multa por não assistir? Ah, é? É o churrasco de vocês. Vamos descontar da senhora 400 reais por... Não, mentira, brincadeira. Lixe, nem eu vou falir. Brincadeira. Mas que bom, vem boa hora esse dinheiro? Bem ótima, né? Porque, na verdade, eu nem vou ficar com ele. Vou passar pro meu filho, que ele tá casando em dezembro. Olha que bacana. Já vai ser uma boa ajuda também. Olha, viu? Inclusive, eu tive o prazer de conversar com o filho dela, o Murilo. Murilo, muito obrigada, viu? Parabéns aí. Parabéns, hein, Murilo? E ele alugou o imóvel dele lá na Campus Imobiliária, é isso mesmo? Isso. Pega aí, Murilo. Pode pegar, Murilo. Foi isso mesmo. E a Bianca é a corretora que fez o atendimento da dona Dalvina? Sou a recepcionista. Não tem problema. Mas também faço de tudo um pouco lá. Pronto. Tá tranquilo. Parece uma certa pessoa que eu conheço aqui. Faz de tudo. Olha só, e por isso você vai ganhar 200 reais, tá bom? Nossa, felicíssimo. Vai ter que dividir com o pessoal da imobiliária? Nem pensar. Pelo amor de Deus. Chega, ó, pega o dinheiro, já não sei. Fala, tá na minha conta bancária. Já gastei. Bom, tá aí, então. Essa é mais uma empresa que acredita na promoção Pix Verde e Amarelo. A dona Dalvina, a Bianca, também a Márcia, foram as contempladas da última sexta-feira. O sorteio, o pré-sorteio primeiro. O pré-sorteio, vamos lá. De segunda a quinta-feira. Isso, gente. É só mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp que vocês já vão estar participando. E na sexta, junta todas as participações. RCN Notícias, TVC Agora, também lá na Band FM, Cultura FM com os nossos locutores. Todo mundo. E na sexta, quem sabe você pode levar 500 reais pra casa. Fez igual a dona Dalvina sorridente aqui, ó. Olha a Bianca aqui, então tá que não se contém desde ali. Falei, calma, Bianca, calma, você vai aparecer lá. A dona Dalvina disse que é o Murilo que ganhou o filho dela, mas você sabe que mãe é assim, né? Que sorte, hein, Murilo? Casando, casa nova e ainda, ó, quentinha, hein? Aí sim. Mãe, quando o filho ganha, ela também ganha. Bom, obrigado, vocês podem sair por aqui.